Presidente, vereadores, não tem nenhuma pessoa aqui na nossa galeria, as pessoas que nos assistem pela TV Câmara, boa tarde. Temos uma primeira foto. Fui conhecer, apesar que eu já conhecia o senhor Tomás, mas ele assumiu agora em janeiro a Secretaria de Infraestrutura. Agendei uma reunião, quer dizer, foi uma conversa até bem, não muito longa, mas foi muito útil, porque conversei com o senhor Tomás bem detalhado de cada ofício que fiz visita nesse recesso. Então, são moradores que ligaram e me chamaram no local ou então por telefone e fizeram o pedido. Levei cada cópia, que encaminhei para a Prefeitura, e levei a cópia para o senhor Tomás, que ficou. Ele ficou com cada uma e fez a anotação, isso que eu achei bem interessante, que ele fez a anotação em cada ofício. Então, temos um ofício do Campo Grande, lá dos moradores de lá, e foi da Dona Helena, do Sr. Geraldo, que é uma situação, é uma travessa, quer dizer, não é bem rua, mas é ali da Francisco Eugênio Bicudo, que é bem difícil para eles ali com a carroça, que é o meio que eles têm ali para o sítio deles. Temos também ali do Panorama, fizemos também ofícios, já duas vezes, até falei para o senhor, vou repetir, os ofícios que encaminhei do ano passado, que não foram ainda realizados. Tendo o Panorama, os pedidos para rever, trocar as placas das ruas, que não tem condição de ler, quem já conhece vai, mas Correio e outras coisas dificultam muito. Também das ruas do Novo Amanhecer, da Vila Romana, falei com cada um, muitos pedidos, quiseram, um ou outro até agradecer, mas tem um bom número ainda, que não foi realizado. Tem da Vila Prazível, que também pedimos a guia ali da Sarjeta, que mais foi, da Boca de Lobo, foi resolvido, da Dona Helena, já falei. Então, muitos ofícios, o que foi bom, também ali na Maria Amélia, é uma rua muito escura que tem ali, e os jovens, é uma rua sem saída, e eles, os jovens, se reúnem ali para, ficam conversando e usam drogas, então está sem a iluminação. Temos também pedindo lombada, que eu acho até o melhor agora, nós vamos mudar um pouco, pedindo para a lombo faixa, e foi interessante porque, quer dizer, eu tinha mais pedido que não foi realizado, do que os realizados. Então, ele foi pegando cada um, anotando e vai encaminhar para cada setor. Placas também, placas para trânsito, retirada de placas, colocação de placas ali, passando também na Francisco Eugênio Bicudo, passando o Tavarinho mais para frente, tem um estreitamento muito grande, e isso pode ter acidentes, né? Porque passam dois carros, são duas mãos, então isso dificulta muito. E foi muito atencioso, quero agradecer a atenção do senhor Tomás, e que anotou, e vamos dar um tempinho e cobrar esses ofícios, né? E essas melhorias para as pessoas e os bairros que vieram até nos procurar. Hoje de manhã, estivemos, alguns vereadores, né? Também estiveram lá, no Café Empresarial, né? Que é na incubadora de Jacareí, a incubadora de empresas Jacareí, que tem, qual o papel da incubadora? Ela dá apoio, ela dá assessoria para as microempresas. E hoje foi como se fosse uma formatura, né? De quatro empresas que tiveram essa assessoria e estão autossuficientes para sair para o mercado, e aí já vem mais os empregos aqui para Jacareí. Então, são quatro que receberam hoje e que ficaram graduadas, né? AG, Chaves Usinagem Limitada, Bio3 Tecnologia e Soluções Ambientais Limitada, Almeida Soluções Ambientais Limitada, e Mesquita Tadashi, Projeto e Fabricação de Máquinas Limitada. Então, são empresas que ficaram um tempo na incubadora com toda essa assessoria, né? E agora estão prontas aí para o mercado e para ter mais empregos e com o seu produto para venda. Eles me falaram ali que tem já 22 empresas já foram graduadas. Então, que estão, que já saíram, né? Da incubadora. E os interessados para entrar na incubadora é levar seus projetos do produto, né? Da sua empresa para eles, para a incubadora, no caso, eles avaliam o projeto. E chamam a empresa, né? Com os documentos, tudo ali para ter essa assessoria. Então, os interessados, né? A incubadora, ela fica na Rodovia Geral de Scavone, 2080. É o condomínio Induslave. Indus, não, Indus Vale. É Jardim, Califórnia. Informações, né? O telefone é 3958-4422. Muito interessante, é muito bonito ali as empresas, a formação que eles têm, né? E agora, mais uma parceria com a Sebrae, com mesmo, Hernani, vereadora, Sebrae e a Costa, como é que? Centro Paula Souza e com a Sebrae, com aquela moça que estava ali. Então, a parceria aumentando com mais condições, né? Cerne. Cerne. Isso. É, ligado com o Sebrae, né? Então, fica com mais condições de dar assessoria para as microempresas. Próxima foto aí. É sobre a dengue, que as pessoas esquecem um pouco, até fica um pouquinho fresquinho. O pessoal, o clima fica mais agradável, então, esquece do cuidado com a dengue. A vigilância, sábado passado, dia 7, teve algumas ações, né? Indo nas casas, fazendo vistoria, andando, vendo. E mesmo os quintais, tem gente até que não deixa a pessoa entrar. Mas tem, isso até é um crime, para ver mesmo. E até, às vezes, vizinho faz a denúncia, né? De coisas, e pneus, e latas. Então, está bem perigoso de casos, tem cidades com número grande da dengue. Aqui, nós temos as ações da vigilância, nas escolas, nos bairros, e ter muito cuidado. Porque os sintomas da dengue, ele engana um pouco, né? Ele tem um sintoma, os sintomas são bem parecidos com a da gripe, né? Então, gripe, dor no corpo, febre, e às vezes a pessoa não está atenta, lembrando que o verão, a dengue vem com tudo. Temos que ter todos esses cuidados. Manchas na pele, então, todos esses sintomas, procurar um pronto-socorro, ou uma UBS, para uma orientação. Então, cuidado, não é só na campanha, porque foi sábado, mas isso é todo dia, o dia a dia de cada um. Acho que vocês têm visto aí no outdoor, o teste para o HIV, né? Temos agora a festa do carnaval, que é muito bonito, muito gostoso, mas os jovens estão aí, então tem que ter muito cuidado. A vigilância vem aí nos quatro dias de carnaval, com 200 mil preservativos, né? Na distribuição, nas ruas, nos bairros. Então, está tendo o teste rápido do HIV, que é aquele que 15 minutos já tem o resultado, e tem o teste convencional, que está sendo feito, é do lado do SIM, naquela rua antiga, onde era a Urivelha, né? Lá tem o teste do HIV, que é o rápido, e tem o convencional, convencional, que vai vir o HIV, hepatite e sífilis, que fica na rua Purus, Jardim Paraíba, rua Purus 79, bem na esquina ali do SIM. É de segunda à sexta, das 8 às 14h30, então pode só chegar lá, e já faz o teste na hora para o HIV. Um rapidinho, meus contatos, 3955-2203, comigo, com meus assessores. Obrigada.